Música Nós somos da Cocari de Guadamó E estamos muito satisfeitos por mais uma vez estarmos presentes na festa da família co-operal Eu sou cooperado da Cocari no São João da Aliança E reconheço a Cocari que eu cheguei para morar em Managuari em 1962 Foi na época da fundação, conheci os fundadores E daí quando eles vêm para o Cerrado a gente procurou e estamos trabalhando juntos É uma ótima cooperativa A gente tem feito um trabalho muito bom juntos Música 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 Música